Boa tarde, eu sou a Patrícia e a história que eu lhes vou contar hoje é O Pedro tem medo de fantasmas, que é da Sandrine Região e de Gustavo Mazali. Vamos ouvir com muita atenção. O Pedro tem medo de fantasmas. O Pedro foi deitar, o Rubi, no seu ninho. Dorme bem, até amanhã. Bons sonhos, Pedro, disse a mamãe. O papai já não se vem despedir de mim? Quando chegar do trabalho, ele vem ter contigo. Podes deixar a porta um pouquinho aberta? Não te preocupes, meu querido Pedro. Também eu vou deixar a luz do corredor acesa. Mas o Pedro não conseguia dormir. E gritou. Rubi, já estás a dormir? Não grites, disse a mamãe. O Rubi já dorme como um bebê. O Pedro deitou-se de lado, de costas e de farriga, mas não conseguia adormecer. Se eu contar os bombons que a avó me deu, talvez adormeça, disse ele. Fechamos os olhos. De repente, o Pedro assustou-se. Ouviu barulhos. Esquisitos. Vindos da cozinha. Lá embaixo. És tu, mamãe? Perguntou-lhe. Baixinho. Mas a mamãe não ouviu. Pum! O Pedro ouviu de novo o barulho. Cheio de medo. Escondeu-se debaixo dos cobertores. És tu, papá? Perguntou-lhe de novo baixinho. Mas o papá ainda não tinha chegado do trabalho. O Pedro ouviu a escadaria a ranger. Nheque, 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 nheque. E correu para debaixo da cama. Com um coelhinho de blus e alfada. Quem é? Balboçou o Pedro com muito medo. Ninguém respondeu. Então, o Pedro viu um fantasma abrir a porta. E escondeu-se debaixo da almofada. Para ver. O Pedro ficou aflito. Tinha visto o fantasma junto do interruptor. E, de repente, clique. A luz no corredor apagou-se. O quarto estava todo escuro. O fantasma aproximou-se da cama. E, ao mesmo tempo, andava o sualho e rangia. O Pedro queria gritar. Mas não conseguia dizer nenhuma palavra. Estava com muito medo. Ao andar, o fantasma foi contra a cama do Pedro. Ijijijijijijijii. Jumeu o fantasma. Pois tinha-se magoado. De repente, a luz do corredor, clique, acendeu-se. E iluminou o quarto. Onde estás, Pedro? Perguntou, inquieto, o papá. O papá procurou-lhe debaixo da cama. O que estás aí a fazer, Pedro? Perguntou-lhe o papá, espantado. Há um fantasma no quarto. E eu, e eu, tenho medo. Au, 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 latiu o fantasma. Ao mesmo tempo que colocava o focinho debaixo da cama para ver quem lá estava. Oh, és tu, Rubi, exclamou o Pedro. Eu pensei que fosses um fantasma. Uff, agora já estou mais descansada. Bom, agora vamos dormir, disse o papá, pegando-lhe o Pedro ao colo. Vai deitar também, Rubi, pediu-lhe o Pedro. E deixa-me sonhar. Esta foi a história que eu vos contei esta semana. Para a semana eu vou-vos trazer mais desistões. Fique em bein. Fique em bein. Fique em bein.